A Assembleia Legislativa do Paraná decretou o luto oficial de três dias em razão da morte do deputado estadual Bernardo Kalli, ocorrida em acidente aéreo na manhã deste domingo. O parlamentar se deslocava de Guarapuava, sua cidade natal, para a União da Vitória, onde era aguardado para um evento público. O piloto Laércio Tavares da Silva, de 44 anos, e o copiloto Luiz Fernando Correia de Souza, de 29 anos, também morreram no acidente. A Assembleia Legislativa do Paraná amanheceu vazia e com as bandeiras a meio mastro na segunda-feira, dia 23 de julho, em luto pela triste notícia da morte do deputado estadual Bernardo Ribas Carli, que foi vítima de um acidente aéreo. O expediente da casa volta ao normal no dia 24. Bernardo tinha 32 anos e estava no seu segundo mandato. Era conhecido pelos colegas de plenário pelo jeito alegre com que trabalhava. Sempre muito atuante, foi autor de importantes projetos de leis aqui no Estado. Entre eles, o que reserva vagas para pessoas com deficiência na terceirização de serviços públicos. Outro que garante isenção fiscal aos doentes de câncer e também de um projeto que foi, inclusive, tema de um dos Agora é Lei, material feito pela TV Assembleia, que exige a identificação de membros de torcidas organizadas nos estádios de futebol. Era também coordenador da Frente Parlamentar dos Produtores de Energia Elétrica da Assembleia Legislativa. Bernardo nasceu em uma família de políticos e teve contato com a vida pública desde muito cedo. Natural de Guarapuava tinha como uma de suas metas promover o desenvolvimento de toda a região central do Paraná. Segundo ele, a presença do deputado no interior era imprescindível, pois visitando e conhecendo as necessidades de cada local, seria possível elaborar projetos de lei com as melhorias necessárias. E foi numa dessas viagens que ele partiu e deixa em todos uma imensa tristeza. Bernardo Carli ia de Guarapuava para a União da Vitória, onde participaria de uma festa na cidade quando houve o acidente. No velório na prefeitura de Guarapuava, sua cidade natal, o deputado recebeu homenagens de amigos e familiares. Cerca de 5 mil pessoas estiveram presentes, segundo a Polícia Militar. O deputado Plauto Miró, tio de Bernardo, falou da imensa tristeza da família e da perda do sobrinho e colega de parlamento. Para a família é uma tristeza muito grande, em especial os seus pais, que estão aí num momento difícil de suas vidas, mas nós temos que ter força para poder passar esse momento difícil. O deputado Pedro Lupion, líder do governo, era amigo de infância de Bernardo Carli. Lamentou o acidente e relembrou alguns dos projetos de lei apresentados pelo colega. O deputado Bernardo é um amigo de infância. Nós crescemos juntos, as famílias são amigas há muito tempo. O Bernardo é o grande responsável por causas importantíssimas. aqui de Guarapuava, como o hospital regional, o curso de medicina, a estrada, a duplicação da estrada, essa questão do hospital regional, aqui ele que começou, ele que fez a baixa senada. Então, assim, era um menino que estava crescendo muito rápido na política, estava sendo aplaudido por todos aqui na região. E é só ver hoje a quantidade de amigos e admiradores que estão aqui hoje para se despedir dele. A governadora Cida Borghetti esteve no velório e lamentou a morte prematura do jovem político. Momento muito difícil, de muita dor. O Bernardo Carli, esse jovem que prematuramente nos deixa, e cumprindo a missão, cumprindo o dever maior de atender as pessoas, de visitar os municípios e num domingo pela manhã, onde normalmente as famílias estão reunidas, ele estava indo visitar uma comunidade. Que Deus o abrace nesse momento e que ele encontre a luz perpétua e a paz do Senhor. A Assembleia Legislativa do Paraná decretou o luto oficial de três dias em razão da morte do deputado Bernardo Carli. O presidente da LEP, o deputado Adhemar Traiano, lamentou a perda do amigo e do jovem político que tinha uma grande carreira pela frente. É um momento de profunda tristeza, o falecimento desse deputado muito querido no meio do parlamento estadual, um deputado parlamentar exímio, atuante, trabalhador, de uma carreira promissora inquestionável, nos deixa prematuramente, vai deixar uma lacuna no cenário político com certeza insubstituível aqui na região de Guarapuava e nos municípios onde atuava. A Assembleia está triste, está na verdade consternada com esse momento trágico da vida de um deputado tão jovem como o deputado Bernardo Carli. Tenho certeza que a sua alegria que ele passava no dia a dia, que contagiava a todos, haverá de triunfar nos céus porque ele era um parlamentar que motivava, entusiasmava e fazia com que todo o ambiente dentro da casa fosse um ambiente de harmonia e muito sadio. A sua história, ela será com certeza registrada na memória de todas as famílias de Guarapuava por obras que conquistou, entre elas nosso hospital regional, o curso de medicina que era o seu grande sonho e aqui realizado recentemente, sei da vibração, do entusiasmo que ele viveu com essa conquista para a população de Guarapuava. Portanto, é um momento de tristeza profunda para todos nós, deputados estaduais, que com ele convivemos. O Boletim Assembleia fica por aqui. Toda a repercussão e as homenagens ao deputado Bernardo Carli, você acompanha no site da Assembleia, aleppr.gov.br, no canal da Alep, no YouTube e nas nossas redes sociais. Nós voltamos ao longo da programação.